eu pelo menos vi uma sinalização muito positiva do secretário geral da CBF Walter Feldman ontem a agência Reuters quando ele declarou que a CBF trabalha como eh trabalha pensando no mês de junho ainda. Ah, mas tá perto demais, tudo bem, mas eles tem o direito de pensar e colocar como meta o mês de junho como pensamento pra volta do futebol. E o deputado Vinicius Cirque, ele está conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes e e tem um outro aspecto, Romes, eu vi nas redes sociais do deputado eh ele se dirigindo diretamente, ele conversando diretamente com o governador eh Ronaldo Caiado eh sobre essa volta do futebol, mostrando ao governador que existem os protocolos, que os protocolos são seguros e por ser uma pessoa eh no caso o deputado Cirqueira, uma pessoa extremamente eh ligada a toda a população e tem aí esse lado eh de desportista também foi ouvido pelo governador e recebeu uma promessa de o governador analisar e despachar a respeito desse assunto também. Deputado Vinicius, bom recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes, fale um pouco sobre esse assunto também, afinal de contas, além de ser deputado, é vice-presidente do Vila Nova e o Vila também quer voltar a treinar, né? Deputado, bom recebê-lo na Bandeirantes, Vinícius. Bom dia, bom dia, bom dia Bruno, satisfação tá falando com você, todos os ouvintes, exatamente isso, eh o Vila, não só o Vila, mas os clubes que vão ter calendário aí nacional, precisa retornar os treinos, né? E é um cuidado que o governador está tendo, é de segurança, não só com os atletas, mas só mais toda a população goiana. Tivemos a oportunidade de falar francamente com o governador sobre a necessidade dos clubes retornarem os seus treinos, até pra facilitar a questão do planejamento, né? Hoje nós não sabemos aí quando vai voltar o jogo, há uma expectativa aí, como vocês disseram, uma programação aí, eu acredito que no início, no mais tardar até dia quinze de julho, esses jogos devem estar já eh anunciados, iniciados e o governador prontamente já recebeu esses protocolos de de segurança, está atenado, inclusive quando eu tava falando com ele, ele já pegou o protocolo, já me mostrou que ele está eh vendo essa situação, além de 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 estar atenado, ele nos garantiu que na semana que vem estará reunindo aí com todos os presidentes do clube, para que a gente possa já efetivar esse calendário, e e eu espero que e espero que a gente possa retornar esse treinamento a partir de primeiro de junho e assim o governador saindo essa programação, essa conversa com os clubes, porque os clubes precisam sim ter as responsabilidades, nós estamos falando ali de atletas, de pessoas que trabalham no clube e esses protocolos de segurança já estão prontos para as três principais equipes do futebol goiânico e também para as diretrizes que a CDF nos apontou, então eh são protocolos eh rigorosos, são protocolos que precisam eh de de serem exercidos devido a tudo isso que está acontecendo e mais a principal a principal situação é dar segurança aos jogadores, principalmente precisamos treinar. Eh já há muito tempo tá parado os jogadores fazendo treinamentos em casa, muitas vezes não eh exercendo aí uma carga máxima e nós sabemos que a atleta de alto rendimento que não tem essa possibilidade de treinamento sente na pele e pode aí ocasionar aí também eh lesões nesse retorno aí porque o calendário ficou apertado, ah os jogos serão eh pelo menos duas vezes por semana, então o elenco precisa tá preparado fisicamente pra poder iniciar aí essa eh eh essas competições nacionais. E eu sempre entendi deputado que o grande desafio era conseguir eh mostrar pro governador esses protocolos pra que ele analisasse e percebesse, né? O governador inclusive é médico, né? É uma pessoa que sempre esteve muito atenta a todos os assuntos e além de tudo é médico também, o grande desafio seria mostrar esses protocolos pro governador e ele fazer essa análise, porque ele analisando, ele vai perceber que os protocolos são seguros, nós sabemos que a situação de pandemia é delicada, mas o futebol, os clubes, eles oferecem segurança aos jogadores pra realizarem esses treinamentos e depois dessa promessa do governador, cê vai ficar em cima, vai ficar ligado, vai ficar esperando a marcação dessas reuniões e por certo, como vice-presidente do Vila, cê vai além do Hugo, cê vai participar da reunião também, Vinícius? Não, com certeza, eh semana que vem, eh o governador já deve marcar essa reunião, não só eu, mas também uma série de, de amigos, vereadores, deputados, que tem sinto, tem, tem, são desportistas, são da bancada do esporte, estarão aí também participando disso, pra que a gente possa construir isso conjuntamente, nesse momento, um momento de muita união, eh deixar aí a rivalidade só na hora dos jogos, mas nesse momento nós estamos no mesmo barco, eh com dificuldade financeira, com dificuldade aí, eh desse retorno, então é importante pra todos, é importante pra todas as equipes, é importante a segurança, é importante, eh o bem-estar e a saúde dos profissionais do clube, lembrando, nós estamos falando aí de no máximo trinta profissionais que estarão aí num campo de futebol, tem mais de oito mil metros quadrados, ao ar livre, e mais precisa desses protocolos, os protocolos estão bem elaborados e prontos pra ser exercito pelas equipes goianas. Tá, ô deputado, eh o Vila Nova, assim, no caso de havendo uma liberação já na quarta-feira que vem, porque parece que vai ter uma outra reunião do governo, né? Porque ela acontece de semana a semana, tendo autorização, Vila Nova já tá pronto pra voltar imediatamente aos treinos? É, nós estamos avaliando semana a semana também, assim como o governo faz, assim como as autoridades sanitárias fazem, o Vila Nova também está fazendo. Nós já tínhamos programado esse retorno algumas vezes, mas os jogadores já estão atentos aqui, nós temos falado com todos que assim que tiver essa liberação, eh nós vamos marcar a data de retorno a princípio, a gente espera que dia primeiro de junho, caso não seja dia primeiro de junho, mas nós estamos aí bem atentos e fazendo essa avaliação aí, eh semanalmente. É, tá certo deputado Vinícius, muito obrigado pela participação aqui na Bandeirantes, deu pra gente abordar bem esses assuntos aí, uma notícia que ele traz a respeito dessa reunião que possivelmente acontecerá entre governador e os clubes na próxima semana, a gente fica ligado, aguardando mais notícias e mais novidades também, um abração Vinícius. Um abraço, satisfação falar com vocês aí, um forte abraço em Rondos, Rondos e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, um abraço. Beleza, muitíssimo obrigado, também fico muito feliz de falar com o deputado Vinícius Sirqueira, pessoa do bem, amigo aqui do esporte, da Rádio Bandeirantes, também envolvido aí, junto com outros deputados, outros, eh, outros vereadores, nesse assunto da possível volta dos treinamentos. Nós tivemos uma, algumas informações nesta semana, Holmes, e que eu quero detalhar também aqui na sequência do Esporte Notícia. Ok, ok, ok.